E aí galera, aqui é o Falaram para KB3, e é isso aí pessoal, mais uma vez aqui com o Canadá no Kaiserreich. Vamos lá pessoal, a gente ganhou mais umas fabricazinhas aí. Deixa eu só pôr aqui pra andar um pouco. É, porque eu não me lembrava da gente ter assim tanta falta de aço. Bem, vamos investir um pouco mais nos carrinhos aqui, né. A gente tem que pôr mais algumas fábricas aí em certos recursos, que a gente tem que começar a investir mais. A gente tinha que ver do aço pessoal, a questão do aço aí é complicado, é complicado. Bem, por onde mais que a gente pode avançar? Aqui eles avançaram de novo. Estava construindo, era aqui né, a central de suprimento. Ou aqui, acho que era. Fashire. Fashire. Estou com vontade de mandar as minhas tropas que estão lá nos Estados Unidos pra aqui, velho. Será que eu faço isso? Eu acho que eu vou fazer o seguinte pessoal. Eu acho que eu vou... Bem galera, voltando aí então, vamos lá. Então vamos ver né, vamos ver. O que que eu tava pensando. Vamos criar algumas divisões a mais, o que que vocês acham? O que que vocês acham? A gente vê aqui, acho que a gente tem recurso mais do que suficiente pra isso. Pra gente treinar muitíssimas divisões aí. Bem. Ok. Poucos homens? Mentira. Vamos por mais. Ok. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E tanque super pesado, dá pra gente treinar também? Dá mais uma só. Exato. Mas pelo menos já é mais uma. Bem. Esses caras aqui, vou já mandar pra aqui. Exato. Ok. A gente tá treinando... 134 divisões, né? Junto com a de tanques super pesados. Um total de... Basicamente 2 milhões de homens aí. 2 milhões de homens. E a gente não vai ficar mais com medo. Ok. A gente vai continuar com medo dos Estados Unidos. Velho. Ok. A gente vai continuar com medo dos Estados Unidos. Ok. Mas bem. Pelo menos a gente vai ver se consegue mandar algumas dessas divisões pra aqui pra África, né? Nossa Senhora. É, a gente vai precisar de muitas divisões quando a gente voltar contra a França e os aliados deles, velho. Muitas mesmo. Nossa Senhora. A gente tinha que incentivar uma guerra entre o Acordo de Moscovo e os carinhas ali, velho. Que a gente conseguia aqui acabar com esse aqui na América do Sul. A gente exprimia aqui os Estados Unidos. A gente acabava com os carinhas na África. Com os carinhas aqui. E com cada carinha que a gente acabar, né? Como é lógico, a gente vai e reforça em outro lugar. Mas, nossa, vai ser uma guerra complicada em Japão, França, Alemanha, União Ibérica, Inglaterra, Estados Unidos. Tudo numa facção só, velho. Itália, a Benelux aí toda, os países escandinavos aí. Nossa, vai ser um conflito nunca antes visto, velho. Se acontecer, né? Quando acontecer. Bem. Vamos fazer... Ah, esse aí já tá cor? Esse aí também já tá cor. Vamos fazer cor disso aqui, então. Ok. Aqui o que a gente pode fazer, velho? A gente pode tentar fazer o seguinte. Vou falar aqui. Bem, voltando aí, pessoal. Bem, vamos lá. Ah, não me parece, não me parece, não me parece. Mas vamos tentar avançar aqui, também não vai dar. Esses aqui podem segurar estes. Ah, já reforçaram aquilo, velho. Esquece lá. Esquece lá isso. Bem, o que que a gente pode fazer? 14 divisões. Exatamente. 14 divisões. Vamos fazer o seguinte. Partir daqui. E vão... Pode ser pra aqui, assim. Pode ser pra aí. Exato. Bem, e o que acontece? Esses caras estão ali defendendo, né? Esses aqui são o Task Force. E esses aqui são a nossa frota principal. Isso vai tudo pro caramba, que a gente não precisa. Isso também. Vou mandar esses aqui. Pra aqui. Eles vão dar a volta na África inteira, velho. Também não dá pra passar por ali, né? Complicado. Bem, então dá a volta aí, então. Nossa, a gente já precisou muitas tecnologias aí. Daqui a pouco não vai ter mais nada pra pesquisar. Ok, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá ver se a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Voltando aí, pessoal. Bem, vamo lá. Vou pôr isso aqui. O México quer ajudar. Não, porque eu já sei, né? Qual é a dele. Já sei como é que funciona. Esses caras, ok. Estão se posicionando. Bem, será que a gente vai mandar... Não, não. Não vou mandar mais gente pra aqui, não. Que assim tá bom. Assim tá bom. E ali? Isso aqui é que tem que acabar logo a construção. A gente capturou um operativo japonês. Nossa, tem um monte de cara no nosso capturado também. Salva eles. Bora. Salva, salva, salva. Vê se a gente consegue fazer alguma coisa, né? E os nossos carinhas. Isso aqui não quer saber, não quer saber. Já chegaram? Ah, você tá me zoando e você não consegue dar a volta nisso. Velho do céu. Vem pra aqui, ó. Vem pra aqui, vem pra aqui, vai. Ai, ai. Porra aí. Nossa, algumas vezes, velho. Eu fico maluco com esse jogo. Esse jogo é tão completo. Tem tanta coisa complexa e não sei o que. E depois tem essas coisas que eu não entendo, velho. Pra que depois... Vai, vai, vai. Vai. Você consegue. Você consegue. Vai. Isso. 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 Agora, até aqui. Vai. Viu? Viu? Viu como não era preciso? Você consegue sozinho? Viu como não era preciso eu ir? Ah, velho. Só pode estar me zoando. Bem. Eu vou deixar aqui essas divisões também, né? Esses fantôches nossos ficarem aí com essas divisões. Porque eles, pouco a pouco, né? Querendo ou não. Eles mantêm divisões aí pra proteger nosso território. Caso aconteça alguma coisa, né? E é sempre bom ter divisões ali no nosso território. Né? Pra... Se acontecer alguma coisa, a gente tá protegido. Bem. Aqui só falta pesquisar essas coisas aqui, né? Que eu não costumo pesquisar. Não costumo põe nada. Bem. 100 de poder político. A gente aqui já fez core em tudo, né? Depois vai ser aquele cara ali, mas pronto. 100 de poder político. Quem é que vai? Nossa, o Paraguai já tá aqui um tempão, velho. Só tem uma divisão aí. Então. Paraguai, sinto muito, mas teve que ser. Vou aumentar aqui a produção de tanques bem pesados. Paraguai finalmente desapareceu, pessoal. Pra quem queria ver ele desaparecer aí. Finalmente desapareceu. Ok, e os doidinhos? Como é que tá? Nossa, vai demorar, mas vai demorar muitíssimo tempo, hein, velho. Vai, vai. Mais fábricas? Mete tudo no tanque super pesado. Nossa, a gente tá comprando um aço da Rússia, velho. Inacreditável. Opa, a gente já construiu ali um negócio de suprimento, hein? Mesmo assim, o suprimento tá complicado lá naquela área. Tinha que construir um aqui. Um aqui. E tinha que melhorar? O que vem daqui. Assim. E depois por daqui. Assim. Depois daqui. Daqui assim. Aqui. 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 E aqui. Exato. Vamos deixar isso construindo aí. Aumentar aqui a rede de... Suprimento. Bem, onde é que tá os barcos? Que o pessoal já tá preparado pra realizar a invasão naval. Só tá esperando os barcos mesmo. Se vocês puderem ir aí com uma... Certa urgência. Seria bom. Madagascar a gente tem que dominar depois também, hein, velho. É muito importante, velho. Tem o Madagascar. E aqui também a gente podia ir pra construir uma torre de radar, velho. Pra saber o que eles tão fazendo. Tá no centro do território deles. Nossa, eles tão mesmo... Eles tão mesmo querendo isso aí pra eles, hein. É assim que começar eles vão dominar isso aqui, velho. Provável. Eu tinha que pôr aqui gente. Tinha que arrumar um jeito de pôr gente. Hum. Ok, deixa eu ver. Já tão aqui. Perfeito. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte. Vamos lá ver se dá certo o nosso plano. Vamos lá. Avançando. Ok. Ok. Partiaria, não sei o que. Não me interessa. Vamos lá. O que me interessa é esse aqui. É a invasão. Nossa, eles estavam defendendo isso tudo, velho. Pra quê? Pra quê, velho? Mas basta a gente dominar uma província aí, né? Que a gente já vai ser uma grande ajuda. Vamos ver se a gente consegue pegar esse aqui, né? Não movimentem. Não reforcem nada. Não reforcem nada. Não reforcem nada. Não reforcem nada. Defendam, defendam, defendam. Isso mesmo. Ok, ok. Perfeito. A gente pegou um porto. A gente pegou um porto. A gente encurralou eles. Perfeito. Vamos pegar esse aqui também. Vamos tentar acabar com estes. Será que vai dar? Não, vamos tentar acabar com estes aqui primeiro. Ok. Não, não deixa eles pegarem isso. Não deixa eles pegarem isso. Não, não. Eles pegaram o porto, velho. Sério. Faz aqui... Faz o seguinte. Mete na prioridade máxima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ok, perfeito, perfeito. Aqui só precisa destas. O resto pode ir pra aqui. Pode não. Tem que ir pra aqui. A gente tem que ir arrumar onde a gente captura aí o porto de novo, pessoal. Não. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Mete na prioridade máxima. Ok. Será que eles mandaram reforço lá pra cima? Não, não me cheira. Não me cheira. Ok. Ah, aqui o pessoal já tá com o suprimento. Ok. Ah, mas eles também estão com o suprimento agora ali? Eu construí o suprimento e eles ficam com o suprimento agora também? Sentido zero. Ok. Tudo bem, não problema, não problema. Tá aqui pra ajudar. Esses quatro, você conseguirá que conseguem atacar aqui? Não. Complicado. Será que a gente consegue mandar esse cara pra trás? Perfeito. Você fica aqui. Esses dois avançam aqui. Perfeito. Um vai ficar aqui. Ok. Vamos deixar esses caras ficarem sem suprimento. Ok. O porto tá construindo... A base naval tá construindo com uma certa velocidade aí. Não tá assim tão mal. Ok. Perfeito. Perfeito. Esses caras aqui estão encorralados. Questão de tempo. Pouco a pouco eles vão perder suprimentos aí. Mas pior que a gente também, né? Então... Fica complicado, Edson. Bora, bora. Bora que eles estão encorralados, velho. Bora que eles estão encorralados, velho. Pior que a gente também, né? Mas... Bora. O cavalinho já tá acabando com o cavalinho. Bora, bora, bora. Acabou com o cavalinho. Aí, o cavalinho já foi. Ok, 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 ok. Ok. Defende bem. Defende bem aí. Opa! Mas... Alguém chamou mais 173 divisões, pessoal? Alguém chamou aí? Alguém chamou o quê? O quê? Mais 2 milhões... Alguém chamou mais 2 milhões de homens? O quê? Hã? Calma aí. Ok. Vamos lá, então. Agora isso aqui... Agora a guerra começou. Bem... Nossa, eu não sei se tem um homem suficiente pra isso tudo, velho. Não sei se tem um general suficiente, né? Bem, vamos fazer uma brigada dos nossos próprios homens aí. 1, 2, 3, 4. Essas são as divisões ali dos nossos fantoches. Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Aqui assim... Nossa senhora... Hum... Esse aqui pode fechar, esse aqui também... A gente vai precisar de chamar mais líderes, não é? Só que a gente não vai ter poder de comando pra promover eles, exato. Ai, ai... 90, velho, de poder de comando pra poder promover esse carinha, velho. Esqueça isso. Ok, esses todos podem ficar numa só, né? E o que que essa vai fazer? Logicamente, né? Ela vai pra aqui. E as outras? O que que eu posso mandar as outras fazer? Hum... Hum, 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 hum... É, não tem ninguém que a gente consiga... Ah, esses caras aqui ainda são o nosso fantoche, velho. Anexado. Tal. Sem muita demora. Ok, a gente tá precisando de mais aço. Nossa, a gente tá precisando de muito aço, velho. Ok, vamos anexar aí alguém que tenha muita fábrica aí. Você deve ter muita fábrica aqui, não é? Ah, mas esse é muito caro. Bem, vamos anexar aqui... Ah, não dá também. Também não dá. Hum... Esse cara acho que dá. Não dá, não. Vamos dar pra esse aí. Vamos pegar esse aqui, vai. Tal. Ok. Hum... Já tá chegando aí o reforço. E vamos enviar esse aqui também pra aqui já, agora. Depois vamos desvazer as divisões dos nossos fantoches, né? Começar a usar as nossas próprias divisões de uma vez por todas. Ok, os caras tão ali se matando. Queria poder acabar com estas. Ok, vamos ver se a gente acaba com o cameluzinho. Cameluzinho. Continue atacando. Vamos acabar com o cameluzinho, velho. Bora, rápido, rápido. Bye. Ok, a gente já tem os aviões todos. Já tem... A gente já tem tudo, basicamente. Ok, o cameluzinho já foi. Ok. Vamos deixar essas duas aí. Ok. Agora. Isso aqui a gente vai fazer o seguinte, assim. Exato. Vamos deixar assim mesmo. E vamos começar a produzir esse bicho. Eu quero começar a largar umas... Uns presentes nucleares. Exato. Vamos fazer assim, sim. Tal, tal. Ok. É isso, pessoal. É isso. É isso. Podia estar indo pior. Ok, a base naval já está aí feita, né? Exato. Ok. Bem, agora. O pessoal daqui pode fazer o seguinte. Pode vir para aqui. Exato. Ok. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok. Agora já estão recebendo suprimentos, não sei o que. Vamos ver se a gente consegue acabar com esse enrolamento aí. E reforçar aqui essa linha. Vamos acabar com eles de uma vez por todas. Vamos ver se está. Está certo, né? Vamos ver se está certo. Ok. Ok. A de infantaria parece que está quase indo. Ok. Falta agora esses caras. É. Acabou. Acabou. Ok. Agora vamos reforçar com esses caras ali. Perfeito, pessoal. Perfeito. A gente pegou aqui esse nai. Só para nós. Só para nós. E é isso, pessoal. É isso. Perfeitamente. Ok. Aqui eles avançaram. Upa. E cortaram aqui os nossos suprimentos. Cortaram a nossa linha de suprimento ali. Extremamente importante. Hum. Não gostei disso não, hein? Olha, esses carinhas. Não mandei eles ir para a África. Ah, ok. E esses aqui... Aqui, vai. Ok, ok, ok. Ok, DJ. Agora a gente vai ter um só de pesquisa sempre livre. Porque a gente já pesquisou tudo o que tinha para pesquisar. E é isso. O Egito... Né? Esse é o começo do fim aqui para o Egito, velho. O começo do fim mesmo. Se a gente consegue pegar esse porto aqui... Se a gente conseguir pegar essa base, velho, vai ser top. Seria top, né? Bem. Mas é isso, pessoal. Sem de poder político, o que a gente vai anexar mais? Vamos anexar esses caras aqui para interligar os territórios. Né? Interligar, né? Como quem diz? Tem esse negócio aqui, mas pronto. Mas é isso, pessoal. Então, vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado como eu gostei. Leu falou.